O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe comemorou hoje 111 anos de existência. A data não poderia passar em branco. A entidade celebrou o centésimo décimo aniversário com palestras de membros ilustres da história sergipana. Esse instituto, essa instituição, ela é a instituição cultural mãe, como eu gosto de dizer. Ela é a mais antiga instituição cultural em atuação no estado de Sergipe. E ela presta, ao longo desses mais de 100 anos, um serviço inestimável, não somente a pesquisadores, a universitários, mas a toda a sociedade sergipana. Lá, nós temos disponíveis para consulta os acervos da nossa biblioteca, do nosso arquivo, da nossa hemeroteca. O instituto tem uma importância muito grande, principalmente para pesquisadores, estudantes, porque ele é guardião. Repare que nome mais imponente, não é? E significativo, guardião da memória sergipana, de mapas, de documentos, de livros, daquilo que as pessoas escrevem e pensam que estão lá no Instituto Histórico. A celebração aconteceu na Escola do Legislativo na manhã de hoje. O coral vivace, regido pelo maestro Sérgio Chagas, trouxe sonoridade ao evento. Quem é que tem uma história e que não é contada? A gente precisa, e o Instituto faz esse papel muito bem. Conta, relata, tem especialistas, pessoas que conhecem a fundo essas histórias e que traz a tona, que traz o conhecimento para nós. Há 111 anos atrás, não existia água encanada, iluminação e nem esgoto. Mesmo com a precariedade, o entusiasta e visionário Florentino Teles de Menezes criou o que é hoje conhecido como guardião da história de Sergipe. Olha, o Instituto Histórico Geográfico de Sergipe é talvez um, é ou não, é talvez não, com certeza, um dos maiores e melhores equipamentos de cultura e arte do nosso estado. Com um trabalho brilhante de preservação e salvaguarda da nossa memória, eu digo sempre que a gente não consegue projetar nada para frente se a gente não tiver uma memória viva, uma memória que nos dê régua e compasso. A ideia inicial de Florentino Menezes, que foi quem reuniu, convidou 40 pessoas, 22 foram. E com essas 22 ele criou, no dia 6 de agosto de 1912, o Instituto Histórico de Sergipe. E que foi chamado por isso, por congregar o saber sergipano, foi também chamado de a Casa de Sergipe.